5 milhões e 600 mil pessoas terão acesso ao auxílio emergencial nesta terça-feira. Trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família e tem NIS Final 2 vão receber a segunda parcela de 300 reais do auxílio extensão. A Caixa também libera hoje saques em dinheiro do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em outubro.